Coisa bonita, nunca tinha nem visto, agora apaixonei, apaixão moleque, isso aqui é igual o filhotinho, olha só, credo velho, Gubu, sua cabeça deve estar pirata, você falou que o maior peixe há uma hora atrás era aquele, agora ficou em dois, olha só, na ponta de Luiz Alves, esse é maior? Nós vamos ter que ir para o fundo, não, mas vai para ali, para cima, posso botar vários secretários? Me deu a prisão, deixando a larga. Olha a linha, está indo. Aí rapaziada, apertada demais, não é não? Nós estamos aqui na torre do Miguel, pegamos a piraíta, soltamos, estamos tomando o maior dublê, os piraíta já registrados, é a história da pele. Olha isso, é isso aqui turma, dois metros aproximadamente, dois metros, tranquilo. Dois. Tranquilo, Luiz, né? Quero sentar no pacote forte, traz eleito aqui, para mim tirar esses azóis aqui, para ver, para sair do lado de lá. Wow! Oh! Oh! Obrigado.